Eu estou aqui pra te falar uma coisa que é muito importante e muito chocante. A gente tá nas últimas 48 horas da pré-venda do meu mais novo curso de edição de vídeos com Adobe Premiere. Então se você quer aprender a editar os seus vídeos, não importa. Se você não sabe nada sobre edição de vídeo ou se você sabe um pouco, mas você quer aprimorar os seus conhecimentos e melhorar ainda mais as suas edições, esse curso é pra você. Só que como a gente tá nas últimas 48 horas da pré-venda, você só tem até as... Eu tô falando tudo errado, volta. Você só tem até o dia 21 do 9 agora, até as 23 e 59 da noite, pra usar o cupom EDIÇÃO PREMIER e garantir os seus 40% de desconto. O curso vai de R$2,99 pra... Peraí que eu esqueci quanto é o desconto. Pra R$179,40. Então aproveita essa chance porque depois já era. 40% de desconto só nesse período de pré-venda. No dia 22 do 9 começam as aulas desse curso maravilhoso. Ah, Eber, mas eu nem sei se esse curso é tão legal. Então o que você faz? Clique aqui no card, porque nesse vídeo aqui eu explico tudo que tem nesse curso online que tá incrível. É sério. Esse curso eu fiz de um jeito assim maravilhoso, colocando tudo que é mais legal nele e tudo que eu já uso nas minhas edições de vídeo. Então não esqueça, link do curso na descrição do vídeo e cupom de desconto também na descrição do vídeo. Te vejo nas aulas, hein? Tchau. Tchau.